E veja como fica a previsão do tempo nas principais regiões produtoras de café. Olá pra você que acompanha o Café com TV. A previsão do tempo pra essa semana promete ser assim. Sol com aumento de nuvens pela manhã e à tarde e à noite, possíveis pancadas de chuva. Então vamos conferir como fica o clima em algumas cidades do sul de Minas? Eu começo por Cambuqueira. Por lá, as mínimas serão de 16 e as máximas de 28 graus. Em Passos, mínimas de 18 e máximas de 30 graus. E fechando a nossa previsão, vamos para Santa Rita do Sapucaí. Na cidade, mínimas de 14, vai dar uma esfriadinha e máximas de 28 graus.